Ei, vovó! Astray, seu safado filho da mãe. Venha cá e dê um abraço na sua avó. Este é o meu crioulo. Você tem usado as camisinhas que a vovó lhe deu? Tenho, vovó. Como vai, senhora? Meu traseiro vai bem, exceto pela artrite no meu dedo indicador. Mas eu ainda consigo bater. Tenho certeza que consegue. Aquela surra que a polícia me deu não me deixou traumatizada. Vamos lá, rapaz. Capriche no seu melhor soco. Qual é, vovó? Eu não vou fazer nada disso. Vamos lá. Vovó, eu não quero fazer isso. Para, vamos. Droga. Esses dentes postiços são duros. Tchauzinho. Ainda bate como um desgraçado, seu filho da mãe.